Nesta lavoura em Goiás, a colheita agora é de milheto. Até o ano passado, o terreno era uma lavoura de milho. O produtor rural decidiu diversificar a lavoura com medo de prejuízo. O histórico dos últimos anos, ele não é favorável a você ter uma comercialização, um preço bom no milho. Ele está sendo bom para quem? Nos últimos anos. Para o vendedor da semente, para o vendedor do fertilizante, para o vendedor dos químicos e para o comprador de milho. Essa foi a decisão de outros produtores ao redor do país. Deixaram de plantar milho e arroz para investir na soja, muito mais rentável no mercado internacional. Além do preço baixo dos dois itens, a estiagem inesperada diminuiu a produtividade. A chuva cortou em 15 de abril, foi a última chuva que nós tivemos aqui. E com isso também aumentou o problema que nós não vamos ter a produtividade que a gente esperava. Segundo o IBGE, a queda na área plantada e na produtividade do milho vai ser fundamental para que a safra brasileira em 2018 seja menor do que no ano passado. A redução deve ficar em 5,3%. A projeção é colher quase 228 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. No ano passado, foram 240 milhões de toneladas. Além do milho, o arroz também teve queda na produção. Em Goiás, a queda vai ser menor, apenas 0,9%. A previsão do Instituto é produzir 22 milhões e 500 mil toneladas no estado. Mesmo assim, vai ser a segunda maior safra da história do Brasil, puxada pela soja, que cresceu. Principalmente por causa da competição com a soja, os produtores optaram por plantar mais soja do que milho em função do momento econômico. E na safrinha, o grande impacto foi, como atrasaram as chuvas em outubro, a colheita da soja foi um pouco mais tardia nesse ano. Para especialistas da área, a produção menor de arroz, principal alimento do brasileiro, e do milho, usado na produção de ração para animais, não deve ter grande impacto nos preços para o consumidor. O impacto é muito maior na margem de rentabilidade dos criadores de aves e suínos, principalmente, do que necessariamente o impacto aos consumidores do produto final do milho, que seriam as carnes, principalmente, de aves e de suínos.